Chegamos aqui na Zona Leste pra conhecer quem levou pra casa o primeiro prêmio do último domingo, que foi o Roberto Martins Matos. Me fala, seu Roberto, o que precisa pra ter sorte assim igual você? Comprar, né, primeiramente, né, e acreditar que é verdade. Sensação gostosa, né, maravilhosa. Vem na hora certa, né, que tá precisando. Quem que não precisa? E olha, o seu Roberto comprou o título. Ele ajudou o Instituto Ronald McDonald, que trata de crianças e adolescentes com câncer. O senhor sabia que, ao comprar o seu título, o senhor ajudava as crianças? Sim, sim, eu já vi isso na propaganda de vocês. Então, olha só o recadinho super bacana que eles mandaram pra você. Oi, seu Roberto, tudo bem? Você é muito importante para mim. Obrigado por me ajudar na luta contra o câncer. Beijo! Seu Roberto, eu em nome de todo São Paulo da Sorte e do Instituto Ronald McDonald, te agradecemos muito por ser cliente. E olha, eu trouxe o cheque, mas eu entreguei o cheque pro Luke e ele sumiu. Você viu ele por aí? Será que ele não tá na banca? E o Roberto Martins Matos já me trouxe aqui pra conhecer esse ponto de revenda da sorte, que é a Cris, aqui na Banco Oratório. Muito feliz. E feliz com ele também, né? Por estar toda semana aqui comprando conosco e até que enfim saiu o prêmio aqui. Eu estou na Avenida do Oratório, 2016. Venham, venham, acredite que sai mesmo. Traz pra cá, Luke. O Luke, vou te falar um negócio, viu? Seu Roberto, é todo o seu. 20 mil reais. Aê! E agora, sua vez, seu vale-presente de 500 reais. Receba, aê! São Paulo da Sorte, a sua felicidade é aqui!